Este é um filme para pessoas que gostam de um filme completo. Tem sala de aula, Presta atenção, esporte, recrutamento, Você me acha engraçado, porrada, tem amor, Eu te amo, Johnny. Tem triângulo amoroso, É, nós nos conhecemos no jogo. Tem ciúmes, Está com ciúmes? Nave explodindo, tem mortes, e muitos, muitos insetos. Que nojo. Se você quer relembrar ou até mesmo conhecer o filme Tropas Estelares, que foi lançado em 1997, não saia daí. Meu nome é Daniel Ragazzi, e este é o canal Estante Vazia. O filme começa com uma propaganda da infantaria móvel para recrutar soldados. Entre para a infantaria móvel e salve o mundo. O serviço militar garante a cidadania. Então eles avisam que um dos planetas dos insetos de nome Clendato precisa ser destruído. E logo mostram uma transmissão do planeta sendo invadido. Os insetos então começam a matar todo mundo. E parabéns ao cinegrafista que gravou tudo até o final. Depois aparece uma mensagem mostrando o que aconteceu um ano antes da invasão. Um ano antes. E aqui nos é apresentado os personagens principais, digamos assim. Johnny Rico, que é o namorado de Carmen e Banhas. Diz Flores, que é apaixonada por Johnny. E o Carl, que é o amigo nerd da galera e tem uma espécie de poderes de telepatia. E aí entra o Zender, que está jogando, eu acho que é futebol americano, contra o time do Rico. E acaba chamando a atenção de Carmen. Já que ele vai ser piloto da frota e Carmen também tem esse sonho. Por isso, Johnny acaba se alistando na infantaria móvel apenas para seguir a sua amada. E o Carl, bem, ele se alista na inteligência militar porque... Bom, porque ele queria mesmo. E só lembrando que os pais do Rico não são nem um pouco a favor dele se ele está. E outra coisa que vale a pena lembrar é que durante o filme vão sendo mostrado várias propagandas como se estivessem passando na TV sobre o serviço militar e mostrando informações sobre a federação e os insetos. Censurado. Rico agora vai começar os treinamentos na infantaria móvel e nós temos aquelas clássicas cenas de recruta no exército. Põe na mão! Vamos! Levanta o queixo! Sem barriga pra dentro! Corra, eu disse! Corra, corra, corra! Aí é mostrado que Flores se alistou e ainda pediu transferência para a unidade do Rico. Por que será, né? O treinamento continua e Johnny envia uma videomensagem para Carmen. Pra um filme de 1997, eles praticamente acertaram como seria o futuro. A amada de Rico também está em treinamento e olha só quem vai ser o instrutor dela. Ele mesmo, o jogador galanteador. E voltando aos treinamentos de Johnny Rico, ele se destaca e acaba virando líder de pelotão. É aí que ele recebe a tão aguardada videomensagem de sua amada. E pra surpresa dele, ela está terminando o relacionamento. Acho que não vai sobrar muito tempo pra você e eu, Johnny. E pra deixar a situação do nosso amigo pior do que já está, durante um treinamento, por negligência de Rico, um colega acaba sendo morto. Ele então acaba sendo punido com algumas chibatadas. De volta ao treinamento da frota, Carmen está de conversinha com Zender, quando são surpreendidos por um asteroide lançado pelos insetos. Enquanto isso, Johnny está arrumando suas coisas, pois pediu baixa da infantaria móvel. Ele então recebe uma chamada de seus pais, quando de repente a ligação cai. Rico então está indo embora e é chocado com a notícia de que o asteroide enviado pelos insetos acabou caindo em sua cidade, matando todos, incluindo seus pais. Rico então pede pra voltar pra infantaria móvel e é aceito novamente. E agora, um pouco de propaganda da federação. Mire no centro nervoso e mate-o de uma vez. O esforço de guerra precisa do seu empenho. Todos estão se preparando para revidar o ataque dos insetos, quando Carmen acaba se encontrando com Rico. Zender então aparece e acaba rolando aquela lutinha por causa de ciúmes. Não faz isso. E depois da porrada, Johnny e seus amigos da infantaria fazem uma tatuagem e agora todos estão se preparando para invadir o planeta dos insetos. Mas os insetos começam a atacar com uma espécie de plasma. Plasma, senhora do planeta. Mantenha o rumo, número 2. E logo toda a frota começa a sofrer baixas. No planeta, a infantaria móvel inicia a ofensiva contra os inimigos. E aqui, na verdade, é a cena inicial do filme, onde mostra a federação invadindo o planeta Clendato. E esse é o cinegrafista que gravou tudo até o final. E qual foi o resultado dessa invasão? 100 mil mortos em uma hora. Carmen consegue retornar viva e procura o nome de Johnny na lista de mortos e acaba encontrando. Mas, na verdade, ele não morreu. O que aconteceu é que ele está se recuperando de um ferimento causado pelos insetos. Então, Rico e Flores são transferidos para uma nova unidade e ele descobre que foi salvo por um tenente linha dura e que é da pesada. Tenente é linha dura, que é da pesada. E esse tenente era o professor deles que foi mostrado no início do filme e que, na verdade, eu esqueci de mencionar. Eu queria saber o que as autoridades de Hiroshima diriam. Você. Com certeza não diriam nada. Agora, com um novo plano, os militares irão atacar outros planetas que estão próximos a Clendato. E no planeta Tangurila, o primeiro ataque é feito pela frota e, em seguida, a infantaria móvel executa o segundo ataque. Mata um inseto aqui, explode outro inseto ali e, de repente, aparece o inseto dos grandes. Rico, então, corajoso que é, vai lá e acaba com esse monstro sozinho e é promovido a cabo. Rico. Senhor. Preciso de um cabo. Será você até morrer? Ou até eu achar o melhor? Durante a noite, a infantaria móvel está comemorando e se divertindo um pouco. E Flores chama Rico para dançar. Eles ficam ali flertando e acabam indo para o Oba-Oba, mas são interrompidos pelo tenente, porque precisam atender a um pedido de socorro no Planeta P. Mas o tenente, gente boa que é, dá a eles 20 minutos para se apresentarem. Pode ser em 20 minutos. Já no Planeta P, de cara, um sargento é morto por um inseto voador e Rico é promovido a sargento. Agora você é o sargento. Leva eles. A infantaria então chega ao local do pedido de socorro e já estão todos mortos. Mas eles descobrem que algum inseto sugou o cérebro de um dos soldados e que, na verdade, os insetos são inteligentes e armaram uma emboscada. O inimigo ataca e eles tentam resistir, mas são muitos insetos mesmo. Eles então conseguem pedir ajuda e, quando o resgate chega, o tenente acaba sendo morto. E nessa brincadeira, a Flores também acaba sendo morta. E pra nossa surpresa, quem resgata os sobreviventes é Denzer e Carmen. Eles então fazem o enterro de flores, mas, na verdade, ela é jogada no espaço, né? Cal então, que agora é coronel, aparece. Informa que eles precisam voltar ao Planeta P para uma nova missão. Eles então começam uma DR. E Rico é promovido a tenente. Rico alcançou a posição de tenente e recebeu reforços para sua próxima missão, percebendo que era um reforço notavelmente jovem. Ele então começa a passar as mesmas orientações que havia recebido do falecido tenente e antigo professor. Mas, de repente, os insetos começam a atacar novamente com plasmas. E lá no espaço, a frota começa a sofrer muitas baixas. E uma das naves abatidas é a de Carmen e Zender. Eles então conseguem fugir em uma cápsula de emergência e fazem um pouso forçado no planeta. Eles caem dentro de uma caverna e conseguem fazer um breve contato com Rico. Mas alguns insetos aparecem e eles acabam sendo feitos de refém pelos aracnídeos. Rico então sai à procura de Carmen, seguindo instintivamente os caminhos pelas cavernas. Por falar nela, um inseto que parece um carrapato gigante, aparece e começa a sugar o cérebro de Zender. E quando chega a ver de Carmen, ela dá uma facada no bicho e consegue escapar. É nessa hora que John e Rico aparece com uma bomba na mão, ameaçando explodir tudo. O líder dos insetos então recua e o inimigo avança ferindo um dos soldados. Por esse motivo, ele acaba ficando para trás com o objetivo de explodir a bomba. Carmen e Rico conseguem sair das cavernas e recebem a notícia de que a infantaria conseguiu capturar um dos líderes dos insetos. Cal então aparece e com seus poderes de telepatia, descobre que o monstro está com medo. E Johnny também acaba descobrindo que foi Cal que o ajudou a achar a Carmen quando eles estavam nas cavernas. Foi você, não foi? Me disse como achar a Carmen. Então é mostrado que o instrutor de Johnny na época do treinamento foi o responsável por capturar o líder. Ao serviço, recruta. Sim, senhor. Então é mostrado algumas propagandas da federação e mostrado também que Johnny e Carmen continuarão lutando. E vencerão. E aí E aí E aí E aí E aí